Olá, TV Campos de Entrevista especial, trazendo aqui um balanço do que foram esses quatro anos da Universidade Federal de Santa Maria. E hoje nós vamos destacar a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, a ProGEP, que é uma alteração que houve na universidade, uma alteração que realmente vem condizendo ao trabalho que desenvolve essa Pró-Reitoria. E estão aqui comigo, a Pró-Reitora, a Vânia Estiva Letta, professora, e o nosso colega José Eduardo Parchanello, né? José Parchanello, né? Porque, gente, você é italiano. Lá é o Parchanello, vem aqui já vestindo a camisa, hein? Isso. Lá é o pessoal da ProGEP, veste a camisa, dependendo da ilustração que eu estou fazendo com o Parchanello, porque eu tenho que ver que vocês trabalharam bastante. E essa mudança que eu falei aí, eu não sei se tem razão, não, dizer que realmente o nome é mais abrangente que o ProGEP, que é a Pró-Reitoria de Recursos Humanos. Obrigado por ter vindo, Vânia. Obrigado. Inicialmente, nós gostaríamos de agradecer a oportunidade de estarmos aqui para colocar um pouquinho as diversas ações e atividades que a equipe da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas desenvolveu durante esse período. Uma das ações, assim, de grande relevância realmente foi a reestruturação da Pró-Reitoria, que já vem desde a época, né? Que era departamento de pessoal, depois passou para a Pró-Reitoria de Recursos Humanos, e agora a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, que na verdade reflete as tendências, né? Da área de gestão de pessoas, no sentido, assim, de valorização, de se tornar uma área mais estratégica, participante das decisões. Então, foi um, eu diria, um avanço muito significativo. E junto com essa mudança, nós também passamos a aglutinar, agregar na Pró-Reitoria aquelas atividades que fazem parte da área de gestão de pessoas, como, por exemplo, nós podemos citar que foi a absorção dos concursos docentes, tanto concurso do ensino superior, como o do ensino básico, técnico e tecnológico. E também, né, a própria CPPD, que passou a fazer parte da Pró-Reitoria, no sentido de cuidar dessas ações que envolvem a área de gestão de pessoas, como progressões, carreira docente. Também fazem parte, né, do núcleo de concursos, que foi criada a Coordenadoria de Concursos, os concursos de técnicos administrativos em educação. Então, toda essa mudança de nomenclatura trouxe também uma mudança de perspectiva da área, né, que é voltada à valorização e à integração das atividades da área de gestão de pessoas. O Parcianelo, desde que eu entrei na universidade, é meu quebra galho lá, né, Parcianelo, né? A experiência já vem de longa data, sempre que tem alguma coisa, é o Parcianelo, que é a minha fonte de consulta. E o Parcianelo falava a respeito também que essa Pró-Reitoria agora não se preocupa só com o pessoal que está nativo, né, Parcianelo? A preocupação vai também com o pessoal que já nos deixou saudade e que, de vez em quando, nos visita também, né? Isso, tá. Bom dia. Obrigado por ter vindo, Parcianelo. Sim, nós que agradecemos o espaço. A universidade mudou muito nos últimos anos, muito mesmo, do tempo que a gente ingressou aqui, que eram 3 mil pessoas, hoje nós somos mais de 7 mil pessoas na folha de pagamento. Então, evoluiu muito aí, tem muitos mais servidores aposentados. Então, é um público que a gente dá uma atenção especial. No nosso programa Transformar, nós temos diversos projetos em parceria para atender o nosso público de servidores aposentados e também diversas orientações que a gente dedica aos servidores que já se aposentaram na instituição. Resgatando um pouco a fala da professora, outra mudança que a gente fez foi na relação da folha de pagamento, que nós conseguimos criar um grupo para tratar só dos processos judiciais na folha de pagamento. A folha de pagamento é um dos pilares ali da Progep, né? Todo mundo consulta nossa coordenadoria de pagamentos. Então, esse núcleo foi importante na reestruturação, porque ele está cuidando especificamente das questões judiciais que o servidor tem no seu contra-cheque. Então, é bom ressaltar também, né, Vânia? Sem dúvida. Há cinco coordenadorias hoje, hein? Sim. E como é que foi a experiência pegar essas cinco coordenadorias, esse momento de mudança, Vânia? Eu acho, assim, que foi bem importante, porque foi um processo de aprendizado diário. Nós sabemos, assim, que a área de gestão de pessoas, por natureza, ela já é uma área bastante complexa, mas ela é uma área apaixonante, desafiadora. Então, esse olhar também, né, dessa trajetória acadêmica foi importante. Nós conseguimos, assim, desenvolver o programa Transformar, como já mencionado, né, pelo Parcianelo, que foi um programa importante, porque é um programa de formação, de acolhimento, de desenvolvimento dos nossos servidores. E ele abarca uma série de projetos que nós estamos desenvolvendo na Pró-Reitoria. A gente poderia até destacar alguns, né? Nós temos, o Parcianelo já comentou, o projeto Transformar o Hoje, que é voltado para os nossos servidores aposentados. É um projeto muito importante, porque ele começa já a preparação para esse processo, para essa etapa de vida, né? E tem o apoio das entidades que estão nos ajudando a desenhar esse projeto. Nós temos, assim, diversas ações de capacitações que nós desenvolvemos ao longo desse período, tanto ações de cunho mais técnico, quanto ações comportamentais, né? E temos também uma ação que eu acho que é muito importante de ser evidenciada, que foi o desenvolvimento do nosso mestrado profissional em gestão de organizações públicas. Cabe aqui destacar que o mestrado profissional foi desenvolvido em parceria com o Departamento de Ciências Administrativas e o Programa de Pós-Graduação em Administração, o qual nós deixamos o nosso agradecimento, que nos proporcionou, abarcou, né? Abraçou a ideia e nós já estamos agora na terceira turma do mestrado profissional. Então, assim, tiveram diversas ações que foram desenvolvidas dentro do programa Transformar, que foram muito importantes para todos os nossos servidores da universidade. Por exemplo, eu acho que o Parcianel também pode falar um pouco sobre a questão da qualificação, porque o Parcianel também é sindicalista, nos ajuda muito no sindicato, né, Parcianel? E a qualificação é uma coisa fundamental, além do retorno que a gente dá para o serviço e também o retorno social para a própria pessoa, né? Essa foi uma luta atua que me lembra. Sim, sim, é um ganho para a categoria e o nosso programa Transformar atende basicamente esse item lá do desenvolvimento da pessoa, né, do desenvolvimento do servidor na carreira. O incentivo à qualificação é uma conquista da categoria, estendido a todas as classes. Então, é um ganho no contra-cheque, na vida pessoal do servidor, que ele leva para a aposentadoria. Diferentemente de algumas situações que não levam, rubricas que não vão ser averbadas na aposentadoria. Então, é realmente uma busca por todos os servidores da qualificação. Hoje nós somos mais de, em torno de 60% dos servidores com incentivo à qualificação na folha de pagamento. É verdade, vale a pena. Mas tem uma coisa, é um lado bom também, né, que essa aposentadoria veio aqui também trazendo um incentivo porque a gente tem que ter o prazer do trabalho, né, tem que sentir bem aqui. E você desenvolver o projeto como espaço alternativo para o Festival dos Talentos, que é uma coisa que eu acho incrível, né, porque a gente vê o lado do... A gente tem o dia a dia que não sabe as expressões artísticas em termos da universidade que os nossos colegas têm, né. E é um momento, assim, de confraternização que a aposentadoria proporcionou. Como é que foi esse projeto? Como é que foram essas ideias? E o resultado disso também. Eu estou avisando, ela já viu que o resultado foi positivo, viu? Sim, esse foi um projeto, nós podemos dizer até inovador, né, desenvolvido pela Projetoria de Gestão de Pessoas, que contou muito com a participação do Janu e da Tiane, que já tem toda essa experiência, né, em produção de eventos dessa natureza. E surgiu de uma conversa que nós tivemos, né, eu tive com o Janu e com a Tiane, que eu tinha muita vontade de desenvolver um projeto onde a gente pudesse valorizar as potencialidades e os talentos culturais dos nossos servidores. E aí a gente começou a desenhar, a construir esse projeto e ele passou a ser inserido dentro das atividades da Semana do Servidor e nós já desenvolvemos esse ano a quarta edição, né, do Encontro Musical de Talentos dos Servidores da nossa Universidade. Temos também o apoio, né, do Teatro 13 de Maio, da Secretaria da Cultura, da Prefeitura Municipal, que nos ajudam nesse sentido. E tem sido realmente um grande sucesso. A gente pôde observar, assim, que revelações de talentos, né, já surgiram, né, desde a primeira edição. Outro aspecto também é a grande motivação, né, dos participantes. Então, isso foi uma ideia muito genial e que realmente tem surtido efeito junto dos nossos grupos e servidores. E dentro do Festival de Talentos houve a integração dos artistas. É verdade. Neste último, os artistas do primeiro, segundo e terceiro formaram grupos para se apresentar. Então, eles mesmos não se conheciam, como nós não conhecíamos os talentos que nós tínhamos aqui. Então, diversas bandas surgiram da integração deles mesmos, dos outros encontros. É verdade. E a integração também, principalmente, é porque pegou também os campi, né? Ah, é. Sem dúvida. Federico Vestifal e Palmeira das Missões. Inclusive, este ano, no teatro, nós tivemos, né, a participação de servidores de lá. Isso. E outra coisa muito boa também, que eu falei a respeito do aspecto artístico, que o Espaço Alternativo também oferece para as pessoas, né, o lado do talento da parte manual das pessoas que nós temos aqui, né? Esse projeto deu certo, né, Ana? Sem dúvida. Esse é um projeto, né, que está sendo desenvolvido pela Coordenadoria de Guardar de Vida do servidor e ele contempla uma série de ações voltadas exatamente a esta melhoria da Guardar de Vida. O projeto Espaço Alternativo, né, ele já é um projeto bastante conhecido, né, na nossa instituição. Há participação de vários servidores. Nós temos também toda uma equipe psicossocial que dá esse apoio, né, de acompanhamento psicossocial aos servidores. Temos também os serviços odontológicos, de psicologia, o serviço social, a perícia, né, oficial em saúde. Então, há várias ações voltadas à melhoria da qualidade de vida que estão sendo cada vez mais aperfeiçoadas, né, para atender as demandas dos nossos servidores. E tem uma coisa boa. Eu já fiz, viu? Esse é um periódico de saúde, eu já fiz, né, que parece, eu não sei se vai ser obrigatório, mas outras empresas tinham isso, eu trabalhei em empresas privadas, que a gente tinha que fazer a cada seis meses, era obrigatório fazer. Muito na sadia, que eu trabalhei na sadia lá, obrigado, porque lida com carne e com saúde, né, mas na universidade, um projeto, eu acho que é bastante interessante. Como é que foi a repercussão desse projeto? Foi muito significativa. Inclusive, nós fomos pioneiras, a universidade pioneira, implantar os exames periódicos. E a gente tem observado, assim, que a cada ano as pessoas estão aderindo mais, né, à realização dos exames periódicos, porque eles são muito importantes. Na verdade, é uma forma, né, de prevenção, de promoção à saúde dos servidores. Então, tem sido muito bem aceita pelos servidores a realização dos exames periódicos em saúde. É verdade, eu acho importante isso. Outra coisa também que a gente fica pensando na questão dos recursos humanos, a coisa é bem ampla, tem gestão ambiental, saúde, trabalho, segurança, estabilidade, tudo isso. Como é que surgiu esse projeto e a resposta desse projeto? Gestão ambiental é bem curiosa, né? A gente tem procurado, né, no desenvolver das ações do programa Transformar, inserir alguns módulos ou alguns temas até no ciclo de palestras que vêm trazer essa temática, que ela é muito atual, ela é muito importante, que é a questão da sustentabilidade. Então, a gente já desenvolveu uma série de ações nesse sentido e também estamos procurando, até junto com a equipe da qualidade de vida e com o Núcleo de Educação e Desenvolvimento, potencializar ainda mais, né, ações voltadas a esse tema, porque realmente é um tema emergente, é um tema atual e que merece, né, ser discutido e ser trazido para dentro, né, das ações de capacitação. Então, a gente já teve um avanço nesse sentido. A gente vem executando um projeto assim, e a equipe de vocês, é suficiente fazer isso, Borguer? Até na questão da qualificação, né, Parcianel, pouca gente sabe que a gente se desdobre e vai além do expediente, muitas vezes, para poder atender todos esses projetos, né? Até a gente gostaria de deixar aqui um agradecimento, aproveitar, né, Jair, o espaço especial a toda a equipe da Progep, que não mediu esforços, né, e tem se dedicado para colocar em prática, né, e também para criar novos projetos e novas ideias. Nós tivemos também, durante todo esse período, um apoio muito grande das diversas unidades da universidade, que foram parceiras conosco, né, no desenvolvimento dessas ações. Vários servidores que foram também instrutores, que ministraram cursos oferecidos pela Progep. Tivemos também as entidades de classe que nos ajudaram, então nós gostaríamos de registrar o agradecimento. Em especial a essa equipe da Progep, que não mede esforços para atender realmente os nossos servidores, de modo que eles se sintam satisfeitos. Seguidamente, ofereci um curso, né, para os servidores. Como é que o pessoal pode participar disso, né? E o próprio incentivo à qualificação, como é que está isso aí, através da Progep? Bom, a participação em cursos, ela é feita, né, nós divulgamos os cursos que nós oferecemos no site da Progep. Os servidores podem fazer suas inscrições no site. Depois tem todo um controle que é feito dentro do Núcleo de Educação e Desenvolvimento, que faz parte da Coordenadoria de Ingressos, Desenvolvimento e Avaliação, onde há o controle dessas horas às quais os servidores participam, né, das capacitações e qualificações. E depois daí são emitidos os certificados e os servidores podem daí solicitar, né, as suas progressões. Então tem toda uma equipe dentro do Núcleo de Educação e Desenvolvimento que cuida dessa parte, que é muito importante, né, para dar oportunidade para os nossos servidores no desenvolvimento pessoal e profissional. Bem, o atendimento da comunidade, como é que é feito isso? Eu sei que vocês criaram a CATE, né, o Central de Atendimento. Como é que é feito isso? Como a pessoa pode usufruir desse serviço? A Central de Atendimento, ela está dentro do projeto de reestruturação, né, da Proreitoria, e ela ainda se encontra em fase embrionária de implantação. Surgiu com a ideia da gente concentrar os atendimentos em uma central, para que a gente possa tornar mais ágil esse processo. Porque muitas vezes o servidor se dirige a Progep porque ele quer somente um dado, uma informação, né, então, essas questões todas poderão ser atendidas nesta Central de Atendimento. Então, ela ainda se encontra em fase de embrionária de implantação, mas a ideia é que no que nós conseguirmos agora, futuramente, um espaço físico maior, a gente implantar a Central de Atendimento, que é uma proposta que está no projeto de reestruturação da Proreitoria. Os eus já estão com alguns prédios espalhados pelo campus, né? Isso. Como é que foi esse projeto aí, Vani? É suficiente já ou precisa mais espaço ainda? Não, nós sabemos que a questão do espaço físico, a gente, sempre é importante que a gente vá, né, se adequando, remodelando, até porque a universidade tem crescido bastante, mas nós já tivemos ali, né, todo aquele prédio que foi implantado a unidade CIAS, que é o subsistema de atenção à saúde dos servidores, que também foi uma iniciativa pioneira, né, no Rio Grande do Sul, e que está concentrando ali toda essa equipe multiprofissional que se preocupa com a promoção, com a prevenção da saúde dos nossos servidores. Então, já é um espaço, né, que a gente pode contar mais adequado para esse tipo de atividade. Então, são questões que, no decorrer do tempo, a gente vai ajustando para atender as demandas e necessidades da pró-reitoria. E todos os trabalhos oferecidos pelo projeto também, os familiares podem usufruir? Sim, os familiares podem, né, usufruir na parte do atendimento odontológico, é extensivo aos dependentes e algumas outras ações também são extensivas aos familiares. Esse apoio à família, como é que é feito pelo projeto? Porque, afinal de contas, o servidor está aqui, mas tem a família também, escorando ele, né? Como é que é esse projeto para incluir a família também, da universidade, da família da universidade, em Parçanel? Como é que é esse projeto vocês... Esse estava mais voltado até a parte dos aposentados, né, Jair? A questão da revivência, de trazer o público, né, nesses dois, três seminários que a gente fez da revivência, em conjunto com ações com o professor Juca, e mais essa parte, assim, de congregar, de trazer a família junto com o servidor para esses espaços. Mais nesse sentido seria... Homenagem aos servidores apresentados, que nós fizemos semestralmente também, as famílias têm participado. Porque isso é uma queixa, né? O pessoal que está na universidade acha que fica esquecido, né? Isso é o problema. Vânia, eu quero saber de ti agora uma coisa bem pessoal, né? Esses quatro anos, como é que foram para ti? O que valeu? O que tu pôde colaborar? E o que colaborou para ti? Porque sempre tem retorno, tem feedback, tudo o que a gente faz. Ah, eu gostaria até de aproveitar, né, esse momento para agradecer a confiança, né, depositada no meu trabalho. Foi uma experiência muito importante na minha vida profissional e pessoal. Eu acho, assim, que foi um aprendizado diário, foi um desafio e foi uma grande oportunidade também de tentar colocar em prática alguns conhecimentos, né, que no decorrer da vida da gente, a gente vai acumulando, né, adquirindo. Então, assim, foi muito importante para a minha trajetória pessoal e profissional. Eu acho, assim, que eu deixei um pouquinho, né, de contribuição para a universidade. Quero, mais uma vez, reforçar o agradecimento da equipe. Essas ações, essas atividades não se fazem sozinha. Então, teve todo o apoio, né, toda a parceria. Agradecer ao Parcianelo, que foi meu colega de gestão, né, meu pró-reitor substituto. Agradecer a todas as pessoas que acreditaram no meu trabalho e que me deram essa oportunidade. Posso dizer que foi muito importante para a minha carreira profissional, para a minha trajetória e para a minha vida pessoal também, Jair. Ok. E o Parcianelo? O Parcianelo já faz tempo que está na planejaria, mas um cargo bastante importante, né, Parcianelo? Eu acho que tu tinha muito para colaborar, mas eu sou a tua experiência, né? É mais nessa parte mais de direitos, de deveres, folha de pagamento, que a gente se envolve mais, não é? É uma parte mais cartorial, vamos dizer assim. E é uma vivência que a gente tem ali, já são mais de 27 anos na Progep. Então, acho que colaborei com os colegas, tem muitos colegas novos, a universidade se renovou muito, são muitas demandas novas, é multicampos. Quando nós começamos era no centro da cidade e aqui, daqui uns dias já tem outro campus em Cachoeira. Então, as demandas são novas e nós vamos aprendendo com esse processo. A universidade se transformou muito e eu acho que com a experiência que a gente acumulou ali na área de gestão de pessoas, nós contribuímos. De alguma forma, a gente contribuiu para dar uma certa segurança em algumas questões, entendeu? Porque nessa parte mais cartorial, temos que ter muita segurança para alterar alguma coisa em folha de pagamento, em ficha funcional, em cadastro. Para não causar nenhum transtorno, nenhum prejuízo para o nosso colega. Eu acho que a tua experiência também ajuda muito, porque tem um dos sindicalistas mais consultados também, né, parceiro? Essa parte aí, acho que... A pergunta é o conhecimento, né? Porque a gente consulta muito seguidamente e eu brinco com ele, meu herói! Porque geralmente, nas defesas das caras, a gente está com o parceiro. Bom, gente, eu agradecer a presença de vocês, agradecer o trabalho de vocês, que realmente foi magnífico. A gente acompanhou, a gente pôde acompanhar todos os projetos que vocês fizeram. Deu cobertura e viu esses talentos, viu uma universidade cada vez mais fraterna, que é fundamental. A gente conheceu colegas, conheceu os talentos dos colegas por causa do trabalho de vocês. Obrigado por ter vindo, sucesso sempre para vocês, ok? Obrigada, Raíl. Obrigada. Bom, TV Campos, entrevista fica por aqui. Voltamos na outra oportunidade. Você pode rever esse programa do Sagrado aí nos horários alternativos e também no YouTube. Obrigado pela atenção e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.